Fala galera, aqui quem fala é o Gabriel e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, eu não sei se tá meio bom, né? Vou dar uma afastada. Peraí... Eu acho que assim tá bom. Vocês devem também ler direito. Então... Eu tô aqui... No início da série... Vem? 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 Deve ter um de fã de interesse... Não é? Vem? Eu vou-te embora. Vem? Eu tô na árvore. Vou explicar. Aqui tem o Parkour. Daí aqui... Tem o Surtado. Próximo Mini Game. Aqui é o Parkour. Esqueci de colocar por lá. Aqui. Tá. A única sorte que acho que tem. Aqui vai ser os... Survivors. É que eu vou ter que pegar madeira. E as madeiras... E o Ribono que tem que ganhar aqui. Eu vou trocar aqui, ó. No Shopping. Ainda não tá entendo. Falta aqui, aqui... Falta bastante coisa ainda. Aí eu vou ter que trocar com os vitros. Ou colocar nesse baú aqui. Um... Um... Andi... Um... 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 questra pra sobre. Ber papa? É... Um... E aí... E aí... Tá aí! E aí... Ok, você que! Ae, não me peguei. Vai se 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 me peguei. E aí? E aí? Aqui está o cara. O cara. Eu não acredito Vamos pra sobrevivência Vamos pra sobrevivência Ah, mas já deu 4 minutos Então o próximo vai ser sobrevivência Beleza, galera? Falou!